O programa que você vai ver a seguir Foi uma reportagem que superou os limites do nosso telejornal diário O Hora da Notícia A ideia inicial era cobrir as atividades da Quinzena do Negro Uma promoção da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia Realizada na USP no mês passado Mas do contato com as fontes de informação Da convivência com pessoas e ideias da quinzena A filmadora foi rodando livremente Captando um material mais volumoso do que aquele que caberia numa reportagem normal do dia a dia As pessoas foram falando, abrindo o coração para externar coisas muito íntimas E compor um quadro do pensamento negro no Brasil de hoje É isso que estará em seu vídeo a partir de agora Negros falando de negros Negros falando de brancos E uma nova visão do problema racial Quais foram os objetivos da Quinzena do Negro? O objetivo primordial da Quinzena foi trazer o negro para o centro de interesse e preocupações Mesmo que por 15 dias Para fazer com que ele se tornasse de ser Que ele deixasse de ser invisível E que só aparece no carnaval ou ao futebol Para ser apresentado como homem Como criatura e criador Como é que foi? Como é que você desenvolveu a escolha dos temas e dos conferencistas? O que inspirou e que está por trás de toda essa ideia? Uma das primeiras razões seria trazer para o conhecimento público O que está se fazendo no Brasil ou fora do Brasil Em torno de ciências sociais Com relação à problemática racial Enfim, o que a sociologia está fazendo em torno de uma sociologia de relações raciais Um segundo aspecto também foi, junto a este aspecto Acabar com uma certa balcanização que existe no conhecimento Quer dizer, o que se faz no Rio não se conhece aqui O que se faz aqui não se conhece lá Muito menos na Bahia Muito menos em Belo Horizonte Outra coisa que também me pareceu fundamental Seria reunir um grupo de cientistas sociais negros Que estão trabalhando na área E que são voltados especialmente para isto Com uma dupla finalidade Mostrar o trabalho que eles estão fazendo E segundo, também apresentá-los Eu acho que uma projeção positiva Para o novo grupo de jovens que estão surgindo E que precisam ver negros em papéis Que geralmente não lhe são atribuídos A inspiração mais profunda foi também De fazer um trabalho para o negro E não sobre o negro Como é a maioria das conferências e estudos realizados Ah sim, isso foi um aspecto fundamental Que nós quisemos dar Durante essa quinzena Porque geralmente os trabalhos são feitos sobre o negro Mas não se pensa em que esse trabalho pode ser apresentado E pode ser também usado De uma perspectiva prática Do ponto de vista do próprio negro Geralmente as pesquisas são feitas Mas sem pensar que essa pesquisa Deve ser voltada para a experiência do negro atual Para seus problemas atuais Que ela tenha um cunho prático De servir ao negro Geralmente serve mais ao cientista Nesse sentido O que foi Que balanço você apresentaria Dessa quinzena no negro Para que ela serviu exatamente? Eu acho que O balanço mais positivo dessa quinzena É que veio provar A necessidade de se fazer um trabalho para A quantidade de gente que apareceu E sobretudo a quantidade de gente negra Interessada Revela que esse grupo Está precisando que se pense nele E se o estude E se faça trabalhos Que incidam Diante das suas programáticas atuais Que não são nem conhecidas Nem pensadas E nem se pensa em elaborar alguma coisa Para se estudar E sobretudo para se discutir Eles estão unidos de novo Aos olhos do branco Que não compreende as roupas exóticas Os bonés As cores fortes Não passam da versão negra De uma juventude alienada E entregue ao consumo Da música estrangeira Mas eles estão unidos de novo Chegam a mobilizar Um milhão e meio de jovens A cada fim de semana Nos bailes de sol do Rio de Janeiro Para suas compras Uma indústria de roupas Sapatos Discos e fitas Se organizou E para se identificarem Tem seus próprios códigos Uma confraria secreta Que o branco ignora Então como é que surgiu Esse comprimento Black Esse comprimento Black Surgiu para identificar Porque são várias equipes Que fazem sol E cada equipe Tem um jeito de se cumprimentar Entendeu? Somente isso E como é que são? Como é que são Cada um deles? Dá para você fazer? Olha, são várias equipes Eu vou tentar fazer alguns aqui Vamos ver se dá Tem esse Isso aqui é uma equipe Que equipe? Essa daqui é da equipe Zimbabue Agora tem esse aqui Isso aqui da The Brother of Soul Enfim, tem um monte Se for ficar aqui A noite toda te mostrando Como é que cumprimenta Muitas mesmo E isso daí As equipes de Soul Elas definem Divide o pessoal assim Em grupos Em clãs Assim ou não? Não, não é É mais ou menos Uma coisa organizada É... Por exemplo Quando uma equipe dá As outras Fazem parte Como plateia Como público Entendeu? E assim É um rodízio É uma organização assim Como de clube Mais ou menos? Exato Perfeitamente É um negócio Mais ou menos assim Sim Eles estão unidos de novo Não mais de cabelos esticados Cabelos tímidos De uma época que já passou Quase 90 anos após a abolição A quarta geração de negros brasileiros livres Começa a consolidar uma unidade racial E a luta pela afirmação da cor Por uma consciência negra Sem disfarces ou branqueamento Vai deixando para trás Histórias de humilhação José Márcio Vitor Minha função Encarregado de faturamento e cobrança De uma empresa de importação e exportação Apesar de muitas pessoas não acreditarem Que eu sou encarregado Porque sou um negro Eu sou encarregado de faturamento No bairro onde eu morava Que era na Parada Inglesa Os culpados das coisas que tinha no bairro Era sempre Era eu Que era o negrinho E tinha o outro Que era o turquinho Então eu acho que era mais fácil de falar Foi fulano e belter O negrinho e o turquinho Então com essas pessoas Ainda mantém Eles têm loja na cidade São meus amigos até hoje Tanto os pais Como os garotos Que hoje tomam conta Das suas indústrias E para mim é muito bom Às vezes Recordar esses momentos Do bairro Certa vez Eu estava a serviço Fui na Rádio Eu falei Eu falei Eu não vou subir pela porta Dos fundos É porque eu sou um negro Ou porque eu não estou de gravata Não estou de terno Talvez seja porque eu sou um negro Mas eu não vou Eu vou pela porta De elevadores sociais E realmente subir Entende? Então o que precisa Ficar bem claro É que o racismo Ele acontece em primeiro plano Sob todos os pontos de vista Entende? É na sociedade brasileira É no trabalho É polícia É na atividade cultural sua Entende? O que infelizmente Impossibilita O desenvolvimento cultural E a intelectualidade do negro Canto aos palmares Sem inveja de Virgílio De Homero De Camões Porque o meu canto É o grito de uma raça Em plena luta pela liberdade O canto que Solano Trindade Ergueu a Palmares Quantos negros Poderiam hoje cantar? Não foram apenas A liberdade A vida As raízes Que subtraíram Aos trazidos da África Roubaram-lhes também A história Para negros E brancos brasileiros A história de uma raça Só foi contada Quando seus caminhos Se cruzaram Com a raça dominante E a ignorância Do passado Para o negro Foi sempre uma sombra A confundir o presente A história do Brasil Eu gostaria de dizer Que uma frase Do Janói Rodrigues Que assim Já tornou-se quase Uma frase Uma afirmação Assim Geral Que a história do Brasil Foi uma história Escrita por mãos brancas Tanto o negro Quanto o índio Quanto os povos Que viveram aqui Juntamente com o branco Não tem a sua história Escrita ainda E isso é um problema Muito sério Porque a gente Frequenta universidades Frequenta escolas E não se tem Uma visão correta Do passado Da gente Do passado do negro Então ela não foi Somente omissa E foi mais Terrível ainda Porque ela Na parte que ela Não foi omissa Ela negligencia Fatos muito importantes E deforma muito A história do negro Quer dizer Tratando basicamente Da escravidão E deixando de lado Outras formas Do negro viver no Brasil Como todo o processo De euforia Que houve Durante todos os Quatro séculos De escravidão E principalmente Com relação Ao quilombo A história do negro Que o negro Quer escrever Não mais serão Louvadas as chicas Da Silva De perucas louras E vestidos europeus Deslocadas no meio branco A que nunca Poderiam pertencer Será a história Em que os negros Mostram o preço Nos dentes Mas também Na liberdade Dos quilombos Na aventura De construir Uma sociedade Livre para si Basta de chicas Da Silva E bonequinhos Do café Eu acho que Para empreender Um estudo crítico A respeito Da história do negro E trazer ao mesmo tempo Para o negro Uma perspectiva Do que foi Sua história real Você tem que partir Da história deles Como grupo livre Como empreendendo Uma sociedade livre Mesmo que dentro da sociedade Tenha existido escravos Mas basicamente O quilombo É homens Que procuram Conscientemente Organizar uma sociedade Para si Onde ele possa viver De acordo Com o seu passado histórico Africano Ou brasileiro Com os seus hábitos Seus costumes A sua cultura A sua forma de ser Uma perspectiva Que se tem Em relação ao quilombo É que ele Terminaria com a abolição Isso é correto? Não Eu acho que não é correto Na medida em que Dentro do meu estudo Eu faço justamente Um estudo sobre A organização social Do quilombo Quer dizer O quilombo Ele foi realmente Reprimido Sempre Mas ele não se esgota Somente Na história da repressão Como a documentação Que a gente tem Quer dizer O negro não deixou Nada escrito Foi o branco Quem escreveu Então até eu mesmo Até nós Vamos ter que recorrer A documentação Da polícia Das autoridades portuguesas Os mestres de campo Esse negócio todo Que foram Os documentos Basicamente de repressão Quando você trata Em história do Brasil Ou história De modo geral Dentro da metodologia Da história Você tem que fazer Uma crítica muito severa A respeito desses documentos Porque são documentos Daqueles que reprimiram E que só viram Aquilo que eles achavam Que era um negativo Entende? O quilombo tem Outra perspectiva Como eu disse antes Que é o estabelecimento Humano que o quilombo foi De homens que Se entendiam como homens Independente de serem escravos Ou não E de que forma Permanece hoje Ou poderia permanecer hoje Essa ideia De organização do quilombo Ou as condições do quilombo Se manterem hoje De que forma? Se entendendo o quilombo Como a história do negro Você tem que ver Dentro da perspectiva De continuidade histórica Que sempre existe A história não pode ser Acabar a partir do momento Em que a repressão Acaba Então se se entende o quilombo Como uma sociedade De negros Você não pode De repente Porque deixaram De reprimir o quilombo Ao nível de repressão armada Como foi Nos séculos passados Que isso tenha desaparecido Se os homens negros Desde o século XVI Se reúnem Nesse tipo de organização Eles devem se reunir Ainda hoje Dentro desse tipo De organização E por outro lado Na minha pesquisa Eu também tenho visto Que em relatórios De polícia Principalmente do Rio de Janeiro Você encontra região De esquilombos Onde hoje ainda São favelas No Rio de Janeiro Na Bahia também A gente encontra Lugares onde foi O Canomblé Que foi lugar de esquilombos Você encontra também No nordeste do Brasil Piauí Maranhão Na passagem Dos imigrantes nordestinhos Para a Amazônia No século passado Em 1877 E depois Durante a época da borracha Eles se localizavam Na migração Em lugares De esquilombos Isso é fundamental Em termos de História do Brasil História do negro História do homem brasileiro Porque a gente vai ver Que o negro Não estava só Limitado a fazenda Nem a história da escravidão Basa na história Da escravidão E principalmente Na história da abolição Que estão as origens De uma luta Muito importante Para o negro brasileiro Nas primeiras décadas Deste século Feita gradualmente A abolição Não transformou Repentinamente As relações raciais Do Brasil Ao contrário O meio milhão De escravos Libertados Em 1888 Ingressaram Numa complexa Estrutura social Que incluía Negros livres De todos os matizes Em proporção Muito maior Do que os atingidos Pela lei áurea Demerosas De um processo De libertação Violento Como o do Haiti As autoridades Do império Desde cedo Procuraram Embranquecer O sangue negro Neutralizando Sua cultura própria E impedindo O acesso A postos Chave Negro Sai Do processo Da abolição Como um elemento Já não Interessado Para a evolução Do sistema Da economia Brasileira Não interessa Mais como Bom de obra Para que ele Ficasse adaptado Ao novo Sistema De trabalho Seria necessário Uma ressocialização E que isso é discutido E é pensado Mas que Os Barões do café Não estavam interessados Então Ele é alijado Do mercado de trabalho É jogado Para uma competição Da qual ele não Está preparado E também Não esqueçamos Todo o problema Psíquico De um grupo Que sai De um sistema Escravista Durante 400 anos Onde o trabalho É associado Com a ideia De escravidão Só uma ressocialização Poderia adaptá-lo Novamente A um novo trabalho Em que ele Pudesse ter a ideia Desconfigurada Da pessoa E do sentido De escravo A década De 20 Já encontra Um negro Consciente Desses problemas Que são refletidos E analisados Numa imprensa Inicialmente Ligada a clubes Recreativos E que depois Amadurece Para refletir Posições De grupos políticos É a época Da segunda abolição A luta Pelo reconhecimento Da igualdade Racial Pela igualdade De oportunidades De vida Confusa Ideologicamente Radical A maior parte Do tempo Essa imprensa Vai colocar Negros Diante de seus Problemas De sua realidade De marginalizados Sociais E vai ter Grande importância Até 1937 Quando o Estado Novo Fecha os partidos Negros E os jornais São forçados A discutir A questão racial Em novos termos A imprensa negra No começo Foi apenas uma espécie De imitação Do branco O negro querendo publicar Seus sonetos Seus versinhos Tudo isso Com o decorrer Do tempo Foi tomando Consciência E tornou-se Uma Uma Coisa ideológica E foi-se Começando A A reivindicar Direitos Apontando A falha Da abolição Ou A maneira Como A última geração Que saía Da abolição Foi tratada E aquele Fals Sentimentalismo Que havia Do branco Com relação Ao negro Que sempre Entendeu Que o negro Na sua pobreza Estava muito bem O negro Não podia Passar De contínuo As negras Não tinham acesso A fábricas A outra coisa Tinha que ser Cozinheira Lavadeira Então O negro Sentia tudo isso Mas não Não tinha coragem De se abrir Então a imprensa Negra Começou A denunciar Essas coisas Mas não tinha Projeção Porque ninguém Levava a sério O branco No Brasil Que o senhor Faz sentimentalismo Vivia dizendo Que O Brasil Conseguiu Resolver O problema Negro De uma maneira Diferente Dos Estados Unidos Que aqui É uma democracia Racial Que aqui Não há coisa Mas Na realidade Existe Problemas No Brasil Com relação Ao negro Que ainda Vai ser Mais tarde Talvez O Brasil Ainda vai se ver Às voltas Com isso Pois hoje Temos uma mocidade Negra Mas a situação Social O estado De vida Dessa mocidade De hoje Pouco ou nada Difere da de ontem O negro A maior vítima Dos tempos Continua dançando Enquanto a mocidade De outras raças Aflui as escolas Outras 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 Que não podendo ir Por falta De meios materiais Educam-se Estudam Estão sempre atentas Acompanhando a sociedade A ciência Que se desenvolve Dia a dia Com seus ribombos As ideias em marcha Novos conflitos O negro dança E o negro vai dançar Muito nas décadas De 40 e 50 Quando as escolas De samba Deixam de ser reprimidas Pela polícia E o rádio Passa a divulgar Para um número Maior de pessoas A música Feita nos morros E terreiros Os negros Também vão jogar Muito futebol Nas centenas De campos De várzea Do país Estimulados Pelo profissionalismo Que acena Como carreiras Brilhantes E muito dinheiro Samba E futebol Nas duas Maiores especialidades Da expressão Física do negro Nas duas Atividades Em que o negro Usando apenas O corpo Mostra Inegável Talento A discriminação Cede um pouco Afinal Trata-se De usar o corpo E não a cabeça Data de pouco tempo Como eu já disse Esse acesso Dos negros Na arte No esporte Essas coisas Com o profissionalismo Os clubes Começaram a abrir a porta A jogadores negros E essa história De cantores Também Data de pouco tempo Porque Ou a televisão Ou qualquer coisa Facilitou Essa coisa Mas Eles Não tendo Possibilidade De conseguir Qualquer coisa De útil No meio negro E qualquer um Desses negros Se quiserem Se aproximar Da coletividade Da comunidade negra Eles tem que descer No sentido Que se pode dizer Porque eles Preferem passar Vexame Ou qualquer coisa Lá no meio branco Lá pra cima Do que descer Ao meio negro Descer Embora Se vive Explorando Por aí Os morros Os cantores De morros Mas tudo isso É um falso Sentimentalismo Que não diz nada Não tem ligação Com o negro Não, não Então não diz nada Ao negro Nem tampouco É verdade Muita coisa Que se diz Com relação ao samba Que o samba Verdadeiro Era de terreiro Era um negro Aqui em São Paulo Se dançou muito samba Em Pirapora Em festa de Santa Cruz Essa coisa O negro Mas era no terreiro E não tinha nenhum Compositor famoso Não tinha nada Dessa Pelos caminhos Da música E do esporte Lentamente Negros vão ganhando Posições Na hierarquia social Mas nos novos Círculos Convivem com brancos Que lhes exigem Um despojamento Da condição De negros A cor É um estorvo Contornado com Muita paciência E submissão E como os líderes Negros na política Que abandonam A questão racial Para poder participar Dos parlamentos Os líderes negros Do samba E do futebol Não assumem Publicamente a cor Deixam se levar Como tantos Antepassados Pelo desvio Do embranquecimento Eu acho que O embranquecimento Não faz acender nada Deve ser uma Uma forma De que o negro Encontra De De escapar Ao seu nível Crítico de consciência Mudou alguma coisa O fato de você Ter se transformado Num jogador De futebol famoso Não resta dúvida Que mudou Sabe Acho que todo mundo Sabe Que aqui no Brasil Apesar de Por baixo do pano Existe o racismo Sabe E E o negro Dependendo do status Ele é muito Muito aceito Na sociedade Sabe Acho que o jogador De futebol De uma maneira geral É aceito O negro Acho que eu Tive uma história A minha própria maneira De viver Eu nunca tive Esse problema De racismo Eu sempre Procurei E procuro Sempre agir Dentro de uma disciplina Dentro do direito Do homem Para que essas coisas Não aconteçam Eu creio que Todos os rapazes De cor Toda a raça negra Você também Deverá compreender Que a vida é assim mesmo Um próprio branco Se vê na minha casa Se ele não se portar bem Logicamente Eu não vou consentir Que aquela pessoa Volte à minha casa O mesmo acontecendo Eu indo na casa De uma pessoa De um negro Ou de um branco Não me portando bem Como foi o caso Do Palmeiras Essa pessoa Não vai lá Bom, o Djalmo Não entra mais na minha casa Então vou levar Essa parte Para a parte racial Não Eu é que fiz Com que aquela pessoa Ou aquele clube Ou aquela agremiação Não me aceitasse Conviver Com as pessoas Brancas Eu é que fiz Com que eu Fosse recharcado Na próxima oportunidade Que lá eu comparecesse Portanto eu acho Que a pessoa agindo direito Tanto faz o negro Com o branco Com o amarelo Com o verde Tanto faz o próprio ambiente Por exemplo O fato de a gente Entrar numa loja Assim Uma loja assim Um pouco mais sofisticada Caramba O pessoal Já olha pra gente Meio de lado Assim Caramba Aí quando Quando descobre Ah Vladimir Ou sei lá Fulano Jogador de futebol Aí sabe Aí circunstâncias mudam Sabe Tem lugares Que o negro Diz assim Eu não entro ali Porque não vai Não entra pessoas de cor Sim entra Mas é aquele receio Da pessoa Ou talvez também O próprio poder aquisitivo Do negro Que Das épocas remotas Para cá Sempre foi um pouco Mais baixo Então Alguns rapazes Como foi o meu caso De um negro De um negro Não ter Aquele O dinheiro A minha família Não tem o dinheiro Para mim continuar Estudando Então Nessa parte Você é difícil Você As pessoas Vêem Alguns Engenheiros De cor Professores Mas são coisas Um pouco Raras Eu creio que daqui Para frente O próprio negro Com a sua Experiência Com mais Poder aquisitivo Com mais estudos Os seus filhos Como eu estou dando Ao meu filho A minha filha Aliás Terá Para frente E não Sofrerá o problema Que sofrerá Pelo meio Em que eu Sabe Em que eu convivi Sabe Sempre houve Mais brancos Que negros Quer dizer Não foi Por causa de um De um acesso meu Sabe É que Eu mudasse É que Eventualmente mudasse Eu acredito Que isso aí Depende muito Das pessoas Sabe Eu tenho amizade Com muitos negros Até hoje Sabe Me dou muito bem Mas sei lá Uma circunstância Dançando O negro Vai chegar A década De 60 Mas desta vez A música Será um encontro Com raízes Culturais Esquecidas A religião Negra Do candomblé E da umbanda Sai de uns poucos Terreiros Do rio E na bahia Para tomar O Brasil Inteiro Para essa expansão Não há limites De cor Ou de classe Em todas As camadas Sociais Surge o culto Aos orijás E se para o branco Esse contato Com deuses negros É a revelação De um mundo exótico Para o negro É a afirmação De um traço cultural A recuperação De um elo De cultura Amortecido Sob a hegemonia Católica Dançando Ao som Dos atabaques E na fé Dos guias O negro Redescobre o prazer Da religião Sem medo E isso será importante Para tudo o que virá Meu pai grande Ainda me lembre Que saudade De você Dizendo Eu já criei Seu pai Há muitos pretos Que afirmam A existência De um pequeno preconceito Em nossa terra Não é verdade Patrícios de cor Existem uns incultos Invejosos Que sempre procuram Destruir a ascensão De alguns Dos nossos homens De cor Em benefício De seus candidatos Para combater Esses obstáculos Nós os pretos Precisamos mandar Educar nossos filhos Dando-lhes uma educação Conforme nossa força Mãe Jolinda Na sua família Quando a senhora era pequena Como é que era Encara desse problema Do preconceito racial Do relacionamento Com o branco Como é que eles Colocavam isso Para vocês Olha Na minha família Meus pais Minha mãe nunca Nem tocava Nesse assunto Com a gente Sabe Ele cresceu Assim sem saber Esse problema Né Agora depois de grande Que a gente foi vendo Né As coisas Assim Mas que eles Colocassem esse problema Para a gente Nunca colocaram Com que idade A senhora teve Um primeiro problema Assim de relacionamento Por problema de cor Olha Fala a verdade Eu acho que eu nunca tive Viu Não sei Eu me sinto assim À vontade Se eu estou no meio Dos pretos Eu me sinto bem Se eu estou no meio Dos brancos Também eu me sinto bem Quer dizer Que acho que eu nunca Tive problema Sonofre Bom Eu Eu quando eu era pequeno Meu pai Minha mãe Eles quase não conversavam Muito bem Esse assunto Bom A gente sentia Qualquer coisa Assim No meio dos amigos Daquilo ali A gente sentia Alguma coisinha Mas O que mais ou menos O que que acontecia A gente sentia Que sentia Que sentia Aquela amizade Um com o outro Tudo Mas Parece que tinha Uma coisa Uma coisinha Meia diferente E por isso A gente Sempre É como Diz Sempre cauteloso Com cuidado Né Mas E viver Assim mesmo Né Como é que está O problema Hoje Sonofre Você acha que A coisa melhorou Piorou Como é que está Bom Hoje O negócio Parece que está Me parece que melhorou Um pouco Né Mas mesmo assim Parece que está Meio Ainda tem Qualquer coisinha E por esse motivo Bom Pra mim Acho que devido Ser meio Meio popular Né Sou músico Profissional Por esse motivo Parece que Que Facilitou Facilitou Um bocadinho Né O problema Melhorou? Bom Eu pra mim Eu acho que melhorou Eu acho que No meu tempo De criança Eu nunca A gente nunca notou Isso porque Eu fui criada No sítio Quer dizer que Completamente Afastado Dessas coisas Né Por isso que a gente Não montava nada Mas pra mim Melhorou E pras crianças Na educação delas Como é que Só está colocando O problema Só está colocando A existência de problemas E forma assim De De solucionar Ou de melhorar A situação Não Eu nunca coloquei Esse problema Pra eles Sabe Eu deixei eles Verem Sozinhos Começaram a estudar Foram vendo Na escola Agora já estão Todos grandes Quer dizer Que eles mesmo Por si Foram vendo E eu nunca coloquei Esse problema Pra eles Como é que é o problema De preconceito racial Hoje Você sente Alguma coisa Bom Um pouquinho Não sinto muito Mas dá pra gente Né Sente como Na escola É Na escola Principalmente na escola Assim Com as amizades Separação Separa Em tudo E como é que Que acontece Isso O que acontece Exatamente Bom Assim Eu não sei Assim como explicar Certo Mas só que tem um pouco Assim De separação Assim Na amizade Bom em tudo Até na classe Esse negócio De turminha Tudo Tem um pouquinho De separação Você tem preocupação Com esse problema? Eu não Eu não me preocupo Com isso Por que? Ué Porque pra mim Tanto faz Bom Pra mim Não faz falta Ter Ter muita amizade Ou não Certo Então pra mim Eu não me importo Com isso Amirto Você acredita Que tenha mudado O problema De preconceito racial Da época dos seus pais Por a sua época Olha Acontece o seguinte Eu acho que Aumentou um pouquinho Percebe? Na época do meu pai Por exemplo Minha mãe Ela morou na roça Né? Tem um lugar onde Por exemplo Não existe motivo Pra existir preconceito Mesmo porque Não existe competição No mercado de trabalho Nada disso Percebe? Agora A gente Em menor número Mas a gente foi pra escola Né? Então na medida Que a gente vai pra escola E Tenta Levar uma imagem De negro A gente é meio Barrado Na sociedade Na escola Em todo lugar É Quer dizer que é barrado Quem tenta afirmar A imagem de negro E não quem tenta Se despojar Dessa imagem É Acontece o seguinte Né? É No Brasil Tudo é feito Em termos de O negro Não ter uma imagem Própria Né? Parece assim Que se quer Da impressão Que o negro Não é descendente De africano Então se tenta Então se tenta fazer Com que a gente esqueça A religião Um monte de coisa Na medida Por exemplo Que você se afirma Como Um filho de santo Por exemplo Dentro de uma escola De uma faculdade Então se percebe Alguma pressão Do pessoal Entendeu? Ou você diz Que tem uma consciência De negro E pretende viver Ser negro Se sentir negro Então já existe um O branco se segura E começa a te agredir De uma forma assim Não direta Mas sutil Pelo menos O problema racial Que você vive hoje É o mesmo Que seus pais Seus avós vivem? Ele é E muito pior Apesar de muitas pessoas Não saberem disso Entende? O negro hoje em dia Está desenvolvendo Os esforços Para saber O que aconteceu mesmo Na época da escravidão Entende? E procurar decifrar Os fatos Para os negros Que vêm na cena Como unidade mínima De reunião E aglutinação De negros A família Teve papel fundamental No processo De afirmação racial Ali foram cozidas Novas ideias Que conduziram Pouco a pouco A uma nova mentalidade Para que a família negra Entretanto Pudesse se manter unida Foi necessário Apelar para uma estrutura Muito autoritária Baseada na figura Inquestionável Do pai Segundo a antropóloga Irene Barbosa Da Universidade de Campinas Que estudou um grupo De famílias negras Daquela região A estrutura autoritária Levou ainda A uma educação Bastante repressiva Das crianças A elas foi ensinado Que o problema racial Deve ser resolvido Através de um esforço De superação permanente Do negro Ainda que esse Não seja o padrão Da família negra É certo Que as novas gerações Passaram a ter Uma nova visão Da questão racial O negro está começando A se descobrir Com a identidade Ele está Olha, vamos tentar Voltar um pouquinho No tempo do meu pai Por exemplo Existiam grandes expressões Nas escolas de samba Mas o negro ainda estava Bem marginalizado Percebe? E ainda sentia Todos aqueles traumas Da escravidão Hoje em dia O negro já não sente Tantos traumas Da escravidão A partir disso Ele começou a ter Uma informação maior Do movimento negro Norte-americano Ele começou a ver Os países da África Se libertarem Então aquela imagem Negativa De cultura negra Imagem negativa De África Está começando a sumir Então o negro Está começando a se sentir Muito mais Capacitado Percebe? É, vamos dizer Que está renascendo A dignidade dele É, vamos dizer Me chamo Nelson Trabalho na Rede Tupi Televisão Sou auxiliar De programação Televisão Nelson O que representa Para você Esse movimento Do Black? Black Eu tiro o movimento Black Um ponto de partida Musical Que envolve Assim uma série Teatro Cultura negra Entende? Estamos aí Com uma quinzena De negro Queria que todos Os negros Participassem Entende? Desse valor E precisassem do sol O que é mais importante Nesse movimento É o pessoal se unir E valorizar Assim aspectos estéticos Da raça negra Ou é a música Sou O que é mais importante? Eu acho que o pessoal Deveria tomar o sol Como um ponto de partida Sim Como cultura Entende? Se conscientizar Entende? Sem essa de Queira racismo Sem nada disso Mas sim Ser uma massa consciente Um negro consciente Em si E por que o sol E não uma outra música Por exemplo A música brasileira Que é a crítica Que se faz Ao movimento black Mas o sol O sol Também É de origem negra Você entende? A gente Eu, por exemplo Tiro isso como um ponto De partida De África Você entende? Como que foi Diversos ativos Para os Estados Unidos Inglaterra Brasil Então quer dizer É um ponto de partida Também aqui Está pintando Cantores de sol Como Cassiano O Carlos da Fé O pessoal não considera O som Então música americana Considera música africana É É um ponto de partida Assim de África O pessoal vê como Coisa de atribos Então que foi O cada um Para cada país Então a gente se liga nessa E fala que A gente acha que é uma coisa Da gente também A gente dá valor Porque é uma coisa É um trabalho negro Também Você entende? É necessário que se diga Que África é o centro de tudo Que África É o centro do negro Tanto é Que tanto o brasileiro Como o norte-americano Teve influência Do negro africano Na América Ou aqui na América do Sul E América do Norte Então Por motivo de força maior Politicamente como você disse Em questões de ascensão do negro Eu sou obrigado A escolher A América do Norte O negro americano Ele simplesmente se libertou Dos problemas do branco Tanto é que a África Não se libertou Você sabe que Agora Atualmente acontece Na África do Sul Problemas raciais Quer dizer O negro na África Não se libertou Enquanto que na América do Norte Ele se libertou totalmente Então eu escolho Como motivo de ascensão O negro norte-americano O pessoal não está sendo autêntico Sabe Eu sou muito mais O samba Do que eu sou Na reportagem de Veja Os rapazes dizem Que eles Aderiram ao solo Porque é uma música Que empurra pra frente Então eu me pergunto O samba que está sendo feito No Brasil Empurra pra frente? E quando a classe média Começou a entrar Dentro das escolas de samba A gente se sentiu assim Como que expulso de lá Né? O sol não é movimento É uma época De que a juventude negra Resolveu dançar Uma música diferente Eu acho que esses movimentos Não são movimentos isolados Se você quiser historicamente Ver a busca de identidade Do negro Num contexto universal A partir da sua experiência Nas Américas E particularmente no Brasil Na biblioteca Aliás, não na biblioteca Na biblioteca do estado Atualmente na exposição A imprensa negra em São Paulo Você pode ver a importância Que teve para os movimentos Sociais e políticos De São Paulo O movimento Do Marcos Garvey Nos Estados Unidos Na década de 20 Também depois você pode Ainda ver através de jornais Toda a importância Que teve a guerra da Abissínia E a identificação Que os negros se identificavam Com a problemática africana Naquela época Agora esse movimento sul Me parece um movimento De identidade racial Através de uma identidade musical Que é o sol Os negros não estão Se identificando com o rock Ou com qualquer outra forma Ou com a balalaica Ou com a troika Eles estão se identificando Com alguma coisa Que lhes diz a respeito O sol Na verdade Representa No mundo inteiro Foi colocada a música Sol Como um instrumento De libertação Do negro americano Percebe? Então da mesma forma Que a juventude Branca brasileira Teve a época do rock Percebe? Mostrando nisso tudo A sua revolta Contra o seu pai O negro dentro do sol Ele demonstra A revolta dele Contra a miséria Da escola de samba A imagem que ele tem De miséria Da escola de samba E pega o sol Que tem toda aquela imagem Assim de Negros bonitos E negros bem vestidos Percebe? E negro livre Acima de tudo A minha geração Não entende bem O que os jovens De hoje Porque a maioria Da mocidade De hoje Estão muito entusiasmados Com o que está acontecendo Na África Então há um movimento Aí de retorno Há um movimento Não é retorno Eles de avó A origem Não sei o que Então ficam aí Vestindo roupas esquisitas Querendo imitar africanos Mas no meu tempo Só houve um grande Líder negro Que era Da Jamaica Chamou-se Marco Garro Que queria Fazer um império negro Este trabalhou muito Para isso aí Acabou na miséria E os brancos Derrotaram Mas essa movimentação Dos jovens É saudável? Não Eu não acredito Não Porque O saudável É a universidade Que Pelo que eu vejo Tem muito pouco Negro Cuidando De educar Essa é a importância Glóvis Uma futura escola De relações raciais O negro O negro então Caminha para a Consolidação De um conhecimento De si próprio E o branco Nesse processo Que papel está Destinado a ele? Olha, eu acho Na medida em que O negro caminha Como você diz Para a Consolidação De um conhecimento De si próprio Eu acho Que na medida em que Ele consolida Este conhecimento Eu acho Que ele vai poder Fazer um bom trabalho Que é um trabalho Não só de educar-se Como também Educar o branco Que eu acho Que é preciso Que nós Brancos e negros Nos eduquemos juntos Para conhecer Afinal de contas A nossa história E essa parte Da história Que é a história Do negro Que até hoje Tem sido relegada A segundo plano E eu acho Que tem sido Regada Porque nós Que fomos Os feitores Dessa história Não tínhamos ainda Tido condições De querer revelá-la Eu conheço Um grito de angústia E eu posso Escrever Este grito de angústia E eu posso Berrar Este grito de angústia Quero ouvir Sou um negro Senhor Sou um negro Eu quero ser um negro Simplesmente Irmão Eu quero Transar A minha Eu quero Andar de trança Quero desenvolver O que eu tenho Na minha mente Quero transmitir cultura A meus irmãos Entende? Então em qualquer lugar Que eu entrar Eu quero ser bem atendido Eu não quero ser humilhado Eu quero simplesmente Ser um negro E assumir Com a minha condição De negro E espero que meus irmãos Assumam também Como estão assumindo Eu já estou com o pé Nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite O gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã ou depois de amanhã Tchau 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 Tchau